Pai eterno, Senhor misericordioso e justo, pela encarnação, nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por todos esses santíssimos mistérios, rogo firmemente que o Senhor leve a cura para todos que estejam neste hospital. São Sebastião, São Roque, São Lázaro, Santa Luzia, Santa Isabel, todos os santos protetores contra os males físicos, eu vos suplico para trazer a cura para todos que estão neste hospital. Curai o Senhor, livrai o Senhor da doença que os atormenta, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.